Meu nome é Tumulto Meu nome é Leviatã Sou luz do sol e vulto Sou ontem, hoje e amanhã Meu nome é Tumulto Meu nome é Contramão Sou fogo azul profundo Dolorosamente fundo Meu nome é Compaixão Talvez seja sublime Talvez seja cansaço Talvez o duro espaço Talvez o duro espaço Estrela que brilha primeira No final da escuridão Brilhe comigo inteira Ilumine 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 O meu vão O meu vão